Bom dia, boa tarde ou boa noite galera! Tudo bem com vocês? Que legal! Beleza! Galera, vou fazer um vídeo aqui mostrando uma caminhonete de um cliente que trouxe aqui pra gente dar uma revisada E essa caminhonete aqui, ela tá preparada e tá com pedal shift, né? Pedal shift, né? Pedal shift Vamos falar mais o inglês correto? Que a turma que fala inglês aí, desculpa Mas é do mato aqui, não sabe falar muito bem o inglês, fala o arrastado aqui, beleza galera? Então vou mostrar aqui, né? Fiz o vídeo aqui na abertura pra entrar aqui, pra mostrar as caminhonetes A minha que tá aqui, quem tá acompanhando o canal Essa outra do cliente aqui que a gente tá preparando a bicha inteira, né? Fazendo uma revisão geral Chegou mais uma outra aqui, chegou mais uma outra aqui, ó Pra gente fazer a revisão no diferencial dianteiro, cubo Fazer uma revisão completa, né? Aqui o alternador dele tava com problema também, enfim Nós vamos deixar a bichinha zero, tem um guinchão aqui arrumado Logo, logo vocês veem o vídeo dela Nós vamos fazer o guincho funcionar, vamos fazer uma gracinha com o vídeo aqui Logo, logo vai ter um vídeo aí Então, chega uma outra pra nós ver o escapamento aqui, graças a Deus Tá? Então, tamo bem aqui, né? Isso é um fruto nosso, nossa sinceridade e honestidade Olha os clientes lá, só Só conversando lá Olha lá Um mais doido que o outro, olha lá Olha lá Todo mundo gosta de 250 caminhonetes Todo povo gosta Essa aqui é a caminhonete, né? Ela é uma super duty, né? Olha lá Ela é 4x4 E ela tá shipada, né? Ela tá igual a minha no estágio, só que tá com pedal Pedal shift, né? E eu tô fazendo um vídeo pra mostrar, mas é isso daí Olha galera Eu até agora tava meio assim, receioso, sabe? De colocar ela, o pedal Ou não colocar Nunca tinha visto Então era, pra mim, é coisa nova Mas, depois dessa aqui que eu andei Ah, eu vou colocar Tá vendo? A bicha tá com duas barras de LED, ó Tem uma barra de LED aqui E outra barra lá dentro Isso aqui é o cara mateiro Isso aqui ele tem escavadeira Trabalha no mato Tem umas 3, 4 escavadeiras, ó Tancão de óleo diesel dele aí, ó Pra abastecer as máquinas Esse aqui é o famoso mateiro mesmo Esse o bicho é pra trabalhar As caminhonetes aqui ele é pra trabalhar Mas tá muito forte Tá erguida, né? Muito bonita a caminhonete, muito Olha o retrovisor, né? Retrovisor americano A bicha tá arrumada Já já ela vem pra nós dar uma ajeitada Vamos na vorta? Vamos na vorta? Vamos lá Mostrar pra vocês aqui, ó Eu desmontei aqui, ó Tá vendo? Então o pedal aqui, ó Como que, ó O pedal, ó Tá vendo? O pedal é aqui original Tá vendo? Certo? Essa daqui é o módulo Olha lá É o módulinho Tá vendo? Aqui é o módulo Como que faz, ó Deixa eu puxar aqui Ver se eu acho pra vocês Aqui, ó Tá vendo? Ó Esse aqui, ó Vem original É só plug play, ó Daqui Você acopla ali Né? E tira O daqui Acopla no Do módulo, ó Que vem no módulo Tá vendo? Aí depois o módulo volta Do módulo Volta Aqui pro pedal Tá vendo? E aqui tá as posições dela Deixa eu ver as posições Ó Tá vendo? Aí você aperta Posição 1 Ó 1 Posição 2 Posição 3 Não é? Vai dar uma volta agora E... Pra você ver as diferenças Não sei se vocês vão conseguir perceber, né? No vídeo Mas é muito É muito forte Deixa eu dar um pause aqui Vou fechar Vou deixar ajeitadinho Não é? Vai dar uma volta Aguenta aí Aí galera Ó Vamos dar uma volta, né? Deu um pause pra parar Ó Explica pro pessoal Que você tem mais a moral lá No botãozinho Tá Pera Deixa eu tentar mostrar Aí ó Explica aí pro pessoal Original A luzinha verdinha é bem fraquinha lá Ó 25% 50% E 100% Já acelera automaticamente a caminhonete E vamos andar no 50% Já pra sentir a pegada Vai lá, Daniel Bárbaro, Daniel Galera É impressionante É muito forte Olha É muito forte Muito Muito Vocês vão sentir a pegada Ó Vocês viram da F1 Esse dia que eu fiz o vídeo Não sei se vocês viram o vídeo do F1 aí De uma Dodge Tá mais forte que aquela F1 Desculpa aí Mas tá mais forte que a da F1 Rapaz Segura que eu não consigo engatar Vai Olha Rapaz Nossa Mostra o RPM Vou parar no obstáculo É Olha como que sobe Ó Primeiro Mas só pra mostrar pra vocês Tô parado Tá galera Esse caminhonete aqui É uma caminhonete dupla Ela tá com pneu 315 Tá com óleo diesel Pesada Olha só Dá uma olhadinha no RPM Vê se você consegue segurar no RPM Ó Sai devagarzinho Pra não forçar a embreagem Ó Pisei Subiu Não É impressionante A força Dessa caminhonete Eu já peguei bastante caminhonete Pra experimentar Pra arrumar Pra Enfim Essa aqui Ô Pessoal Tendo a 6 cilindros Que eu fiz um vídeo aí também Não desfazendo a 6 cilindros Mas olha Galera do céu Tá andando mais que aquela do 6 cilindros do Vitor Né Vitor Calma aí Vitor Não fica bravo não Tá forte Muito forte Ó Chegou Ó Muito Muito galera Muito forte As Dodge Ram aqui Olha Passa apertado Passa apertado Dodge Ram aqui original Passa Acho que não dá não E lembrando que só tá no 50% né É Só tá no 50% Ainda tem o 100% aqui Barbaridade Tá muita coisa Muito 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 Haja passilha de freio Haja passilha de freio Dá um jóia pra turma aí Daí Beleza galera Ó galera Ó galera Uma coisa ó Eu não tô conseguindo Vocês me desculpem aí Os comentários do vídeo Eu não tô conseguindo responder todo mundo Eu gosto de conversar com todo mundo Mas eu não tô conseguindo Obrigado aí pelo joinha Pelo compartilhamento que vocês fazem Né Mas não deixa Se inscreve no canal Dá o likeinho de vocês E compartilha com a galera Pra gente divulgar essas alegrias nossas aqui E quem gosta fica acompanhando Assiste aí em casa No coltrona No sofá E nós fico aqui acelerando vocês Mais um pouquinho aí Olha galera Muita coisa Marmaridade Muita coisa Ó Essa subida aqui É uma subida forte Ó Tô na casquinha Não tô pisando ó Essa subida é pesada ó Em quinta Olha ó Sobe Sobe E sobe bonito ó É só a casquinha Não tô Tá em quinta ó Ó Não tô pisando ó Ó Anda demais Parabéns Parabéns mesmo Caminhar É show É show mesmo Lembrando que tá pesada É não Igual eu comentei aqui Ela é uma gabine dupla galera Pernil 315 Pesada Rapaz do céu Tá muito forte A minha tá forte Mas não dá boca pra essa aqui não Deixa eu pra trás Não vou fazer graça não Que eu fui pra trás Muita coisa Muita 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 mesmo Muito 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 Muita coisa Vamos ver Esse cara vai ter que colocar barrinha de tração Porque Já já Vai entortar Tanto diferencial As molas brasileiras E colocar aquela embreagem especial Lá Colocar a embreagem também Que já foi três embora Não tem empregagem de quentas, galera É muita força Uma caminhonete só Ah, que parou do céu Olha, muita coisa Muito Vamos colocar o original agora, tá? Vai Pra ver a diferença Precisa parar alguma coisa? Explica pra galera Só apertar o botão Fica à vontade Colocando o original Muda, vai Muda muito a caminhonete É impressionante A diferença Ganha acho que uns 40 cavalos Acho que no estágio 2 Mais uns 60 cavalos Ela ficou bem forte Eu também não acreditava Quando eu instalei, mãe Valeu a pena Caramba Olha, tá com outra oficina já aqui Não coube na outra Não alugamos aqui Não vai fazer uma pintura aqui Vai colocar no Instagram Vai colocar aqui Mas galera do céu Muito show Vale parabéns Parabéns mesmo Então vamos dar um joinha, né? Como sempre, né? Não esquece de dar o seu joinha Se inscrever e compartilhar Beleza, galera? Quem gostou Dá o like Alguma dúvida aí Por favor Chama pelo WhatsApp Porque aí nos comentários do vídeo Eu não consigo mais responder Outra coisa também Que eu ia falar pra vocês A respeito de preço Tem muita gente perguntando aí no YouTube O preço Eu não falo pelo preço no YouTube Não é porque eu não quero falar não Que eu quero Sabe? É porque o YouTube Ele fica muito tempo E em nosso Brasil Infelizmente Sobe muitas coisas Então tem vídeo meu aí De dois anos Um ano e pouquinho Se eu falar preço, né? E se der uma alterada Alguma coisa Em preço Aí a pessoa fala Ah, mas eu escutei Mas o vídeo é antigo E a pessoa escuta hoje E vê hoje E vai achar que é o preço De um ano Dois anos atrás Entendeu? Então eu não comento O valor de serviço O valor de peça Porque Ela altera muito Então por favor Quem quiser Né? Alguma coisa A ver pelo WhatsApp E se eu não responder Rápido também Não leva mal não Não é que eu não quero É que tá muito Muito Graças a Deus Pelo trabalho Da gente que tá aqui A gente faz as coisas Mais honestamente possível O mais perfeito possível O cliente ficar satisfeito E voltar Porque eu não quero aqui Que o cliente Venha hoje E vai embora Então Eu prefiro fazer um servicinho Justo e honesto Pra futuramente O cliente voltar Né? Beleza galera? Então tá bom Valeu Falou Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus